Tarde movimentada aqui na Delegacia Municipal Polícia Civil. Foram resgatadas três mortos. A Polícia Militar fez esse trabalho na tarde de hoje. O sinal é esse além de trabalho. E a gente vai saber do SD Santiago como vocês chegaram até o autor do furto dessas mortes que já se encontra aqui na Delegacia. Santiago, como é que foi feita a denúncia e como vocês chegaram até o indivíduo? Bom, fomos acionados nesse óbito ou um assalto que estava acontecendo no caminho dos remédios, no chamanólogo e no rosto. Já de antemão, a gente posicionou a nossa viatura no caminho de Maçapê, onde logramos a localização desse indivíduo que se encaminhava para Maçapê. E ele, na outra viatura, caiu na moto. Ele ficou nervoso ao ver a viatura, dando uma ordem de parada, e ele caiu na moto. Hoje, onde ele tentou efetuar o lacerto, nós, os policiais, SD Santiago, SD R Barbosa e SD Adelino, nós conseguimos dominá-lo e recuperar algumas pertences da vítima, inclusive a moto. Já nas proximidades, parece que dois outros indivíduos davam apoio ao mesmo, e se adentraram a um mágico. E foi encontrada uma segunda moto, encontrada com a RD-206. Posteriormente, indagando o indivíduo sobre encontras mortes, ele abriu o jogo que tinha uma moto também abandonada, lá no Ciaça Bode. Lá chegando, recuperamos essa terceira moto. Esse indivíduo é conhecido, Francisco Thiago Souza, conhecidíssimo por práticas de assado na região, desde Santana até Sobral e Amontada. A ficha criminal dele, Sérgio Thiago? É, ele tem algumas quedas, mas atualmente ele está sendo usado em funcionamento de 10 minutos de mortes. Então, o da Ode, se for recuperado a 3, em algumas invasões na plazeiras, na região. Quer dizer que é um indivíduo de alta periculosidade, né? Positivo. Ele tem dois mandadores de saneamento. Mas com a polícia militar não tem isso, vão para cima. Vão para cima, houve reação por parte dele, contra a polícia? Houve sim, na hora da vaga dele, ele tentou espermear lá na água de subiu a cerca, tentando fugir, realmente, tentando se livrar de policiais, mas iluminado de antemão e de pronto com os três pênis. Foi uma abordagem, uma parceria, foi em conjunto? Foi em apoio, logo para o Estado do Estado. Chegou o FTA, a composição do Capo Moretti, e, posteriormente, a 206, que foi a que localizou essa terceira moto. A composição, que você está fazendo parte da tarde de hoje? A composição, a ST Santiago, SDR Barbosa e ST Adelino. Muito obrigado. E na última oposição, além da Capo Moretti, teve também o STB, o ST Farraba, que estava com ele. Obrigado, Sr. Tiago, por repassar as informações para a população de Sobral. Obrigado, Obrigado.